Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como estabelecer Stop Loss na Binance ou, na verdade, como utilizar a ferramenta Stop Limit, ok? Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações e se esse conteúdo aqui realmente for útil pra você, também deixa aquele like maravilhoso, isso ajuda demais e não te custa absolutamente nada. Então vamos lá, eu estou aqui na Binance no par BTC-BRL, então basta vir aqui em Trade, Spot e selecionar o par é só colocar aqui, BTC-BRL, já aparece, você vai cair no mesmo lugar que eu estou. Se você ainda não tem conta da Binance, usa meu link aí pra se cadastrar, que está na descrição e você ainda tem 15% de desconto em todas as taxas de Trade. Então presta muita atenção que isso daqui, cara, se você se perder no meio do caminho, você não vai entender nada, tá? Não adianta querer entender só o final ou ir pulando uns pouquinhos, tá? Então a ordem a mercado é uma ordem que você vai determinar uma quantidade de reais que você quer comprar, né? Ou o ativo em questão, de Bitcoin ou também do ativo, né? Nesse caso aqui, eu estou colocando que eu quero comprar 10 reais de Bitcoin. Cliquei aqui, ele executa na mesma hora, ele vai furar a fila de todo mundo que colocou as ordens e vai comprar. Ou também, se eu quiser vender, ele vai vender furando a fila, indo pra frente de todo mundo. Se eu for aqui na ordem a limite, a gente vai ter já a opção de colocar o preço que eu quero comprar. Então eu quero comprar o Bitcoin a 141 mil. 141 mil. Quero comprar o equivalente a 10 reais. Então antes eu só tinha selecionado, na ordem a mercado, o valor em reais que eu ia comprar. Ou a quantidade de Bitcoin que eu ia vender e o preço ia vir o que o pessoal estivesse pagando aí no mercado. E normalmente o preço mais barato possível aqui, né? Então não é uma coisa muito boa você comprar e vender a mercado, a não ser que você esteja com pressa. Claro que tem estratégias pra isso, mas daí é uma outra história. Então na ordem a limite, a gente já tem aí a opção de colocar ou a quantidade em Bitcoin ou a quantidade em reais. E o mais importante, o preço que a gente quer vender ou o preço que a gente quer pagar na hora da nossa operação. Agora em Stop Limit, a gente vai ter uma nova funcionalidade. E isso que você precisa prestar muita atenção. Nós iremos inserir como se fosse uma função de gatilho de ativação. Não é a palavra correta utilizar gatilho, mas eu acredito que é a melhor forma de você entender isso. Nós vamos utilizar uma espécie de gatilho. Então a primeira coisa que você tem que entender é, quando esse gatilho for acionado, eu acionei o gatilho, por consequência, a ordem é executada, a ordem é lançada no livro de ofertas. Entendeu a lógica? Então, agora que você entendeu, a gente pode ir aqui. Existe, a gente trabalha também com a compra utilizando o gatilho, mas como provavelmente você quer um Stop Loss ou Stop Game após uma operação de venda, após uma operação de compra, eu vou começar aqui pelo lado de venda, que o pessoal usa mais esse lado aqui, principalmente quem está começando, enfim. Então, qual é a ideia vendendo aqui? Você olhou aqui no gráfico, viu como que as coisas estão se mexendo, entendeu aqui a variação de preço, e você comprou o Bitcoin, por exemplo, aqui nessa região de 140 mil, só que acontece, você quer colocar um Stop Loss, porque vai que o Bitcoin cai aqui, vem aqui para baixo, pode acontecer também. Então, você vai ficar com o Stop já preparado. Então, como vai funcionar? Qual vai ser o meu Stop? Qual vai ser o gatilho para acionar o Stop? Nem é o Stop, é o gatilho para acionar o Stop. Então, se, presta atenção nisso, se, olha o primeiro comando, se o Bitcoin chegar a bater 137 mil, eu vou vender o Bitcoin a 136 mil e 800. Ok? Por que que tem essa diferença? Porque, às vezes, o preço de um ativo, ele começa a cair, 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 ele cai tão rápido que nem dá tempo de executar a sua operação. O Bitcoin nem tanto, mas tem alguns ativos que tem essa diferença aí. Então, o que acontece? O que a gente faz? A gente deixa sempre uma folguinha, nesse caso, eu deixei uma folga muito larga, posso deixar menos, o Bitcoin não oscila tanto. Aqui, 136 mil e 920. Daí, o que vai acontecer? Se o preço chegar a 137, ele já lança uma ordem a 136 mil e 920. Qual a quantidade? Eu defino aqui a quantidade em reais, mas o ideal é você colocar a quantidade em Bitcoin, porque se, tecnicamente, você comprou, por exemplo, 0,001 Bitcoin, você quer vender aquela quantidade total que você comprou. Você não quer vender, ah, para obter a quantidade em reais. Se a gente está falando de Stop Loss, é para pular fora da operação. Então, quanto você comprou, você vê quanto você comprou, daí você marca aqui. Nesse caso, eu vou colocar 10 reais só para fazer o exemplo mesmo, tá? Então, eu coloquei aqui a quantidade 0,007. Vamos ver se ele faz essa ordem, porque às vezes tem um cálculo aqui que bate menos de 10 reais, e ele ia bater tipo 9,99, daí ele não executa a ordem. Mas, ó, vender. É, ele não vai executar, ó. Bateu 9,58. Continuar. Aqui, ó, não executou. Então, vamos colocar aqui 0,8. Aí, agora vai. Ó, então ele está falando, ó, o Stop é 137 mil, é o gatilho de ativação. Bateu esse gatilho, vai ser lançada uma ordem a 136.920, quantidade 0,0008 Bitcoin, que em reais vai dar isso, e daí essa daqui é a taxa que você está pagando. Clicar em continuar. Ok, a ordem aqui foi lançada. Então, observe, aqui atrás da minha imagem, que vai ter o gatilho, que são os 137 mil, aqui a lixeirinha para apagar a ordem, e aqui a gente tem a data e a hora do lançamento, o par, BTC BRL, aqui Stop Loss Limit, aqui, lado venda, tá, estamos vendendo, aqui o preço, 136,920, aqui a quantia, 0,008, aqui a porcentagem de executado, né, porque às vezes a ordem, não o valor de 10 reais, né, mas às vezes a ordem, ela, você coloca uma ordem de mil reais, e o preço, ele bate em uma determinada região, mas a ordem não executa todas, né, só tem uma pessoa lá que comprou, que comprou de você 500 reais de Bitcoin, e ficou faltando vender aqueles outros 500, pode acontecer também. Outra coisa muito importante, quando você estiver vendendo, aqui não significa necessariamente que a venda vai ser feita a 136,920, tá, isso por quê? Quando bater o 137, sua ordem é lançada, só que ela não é executada com esse valor exato, pode ser que seja um valor intermediário entre 137 e 136,920, tá, não significa necessariamente que vai ser algo assim, claro que também não vai acontecer de vender a 135 mil, ou seja, menos, tá, mas vai ser com certeza um valor entre o Stop, que é o seu gatilho, e o valor entre o limite, que é o preço efetivo. Agora, a gente vai fazer um exemplo de Stop Gain, né, então a gente vai colocar o nosso alvo de venda, claro que, para o alvo de venda, não vejo que há tanta necessidade, você poderia utilizar aqui, para um alvo de venda numa operação vitoriosa, não vejo que haveria necessidade de você fazer isso, você poderia já deixar uma ordem, a limite aqui pronta, né, vou vender quando o Bitcoin bater 150 mil, clico aqui, deixa eu apagar a ordem anterior, ah, quando o Bitcoin chegar a 150 mil, eu vou vender, cliquei aqui, vai dar menos de, vai dar menos de 10 reais, aqui, ó, beleza, a ordem já fica aqui, né, não tem, né, enfim, mas, se você quiser, você pode deixar também aqui no Stop Limit isso, então, é bem simples, o gatilho, inclusive, ele não precisa ser um valor mais caro do que necessariamente a ordem, pode ser um valor, pode ser um valor mais barato, né, também, também dá, tá, só para você saber, dá, se você quiser colocar um gatilho a 137, mas daí você quer vender a 137 e 500, também é possível, aqui, ó, também é possível fazer isso, se você quiser, né, seu critério fazer, você faz, mas, então, para fazer um Stop Gain, você estabelece aqui exatamente o seu alvo, onde você quer, deixa eu dar um Alt H aqui, ó, ah, eu quero vender a 147 mil, então tá, então você coloca aqui, 147 mil, e daí, a minha venda, quando bater 147 mil, eu quero colocar, posso colocar mais caro, mais barato, enfim, 148 mil, ele aceita, posso colocar 146 mil, ele aceita também, daí vai a seu critério, tá, aqui, ó, vender, ok, daí, como você pode ver, tá aqui a ordem, na compra, vai funcionar do mesmo jeito, né, só que a diferença é que, na compra, você primeiro vendeu, para depois ir comprar, isso por quê? o mercado aí, ele tem topos e fundos, né, ascendentes, é uma alta, então você vai comprar aqui, para vender aqui, comprar aqui, para vender lá em cima, quando nós temos os topos e fundos descendentes, a gente vai vender aqui, para recomprar aqui, vender aqui, para recomprar aqui, basicamente isso, então, o stop para, para a compra, é a mesma coisa, eu quero que, quando o bitcoin bater, 140 mil, eu, entre aqui, com, um, uma compra, de, 141 mil, pode ser, 12 reais, comprar btc, daí, ele, criou a ordem aqui, para mim, já está aqui, a ordemzinha, e eu posso fazer, aí então, as minhas, operações, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, por favor, deixa aquele like, antes de ir embora, tá? link da Binance, do meu treinamento, na descrição, até mais.